Porque a minha terra tem palmeira onde canto sabinar, vai matar pra morrer A nossa espiaque engordei, eu não engordei, eu consideration Vai matar pra morrer E vem o João O meu meu irmão Aqui éijo, a gente tem oemedão O doutor de baixo eu me acostumo nesse falco acostumada Porque cê sabe que talento é gringa de batalha Só pra te mostrar, por isso aqui você não cai Por isso seu maldito, você é essa que ele sai Só que não sai, porque já te bateu bem antes Você não entende, por isso aqui já caiu hoje seu wi-fi Sem importar de ficar nesse lugar Eu sei que eu tenho que ir, mas é porque você pra onde você vai? Pra onde que eu vou? Vou descer aqui, campeão Por isso na batalha eu vou dizer Você falou pelo que vai até cair o wi-fi Na velocidade de rima aqui é 5G Por isso agora cê cai E quando cê falou, mesmo que tem até o wi-fi Então pra ninguém essa net já empenha Su rima dada e quer ter acesso de ter um ouquinha senha Essa foto sou besteira, não tô entendendo nada Por que que os jovens confiram, porra? Eu tô meio ruim, vai a casa Vai é que eu abraço, eu tô rimando essa queidada Onde eu já respeito a cara de uma favela Eu respeito a sua cara, respeito a sua rima Respeito sua sina, respeito seu versado Por isso agora a tigência tá deslocado, né? Banho de água fria que cê toma no legado Só pra mim tu tá gravando aqui na minha frente Já que tu é bravão, já que tu é um inteligente Só pra te mostrar agora, você não testa minha fé Sabe onde é teu lugar? É debaixo do meu pé É demais que você derra o espaço falto Fica eu sei que o meu amigo também é alto E aqui no argumento você não me intimida Pega o dobro no meu peso, pois não sou só a formiga E aí minha parceria, o que cê acha do voto dos jurados? É, voto dos jurados em 3, 2, 1 Salve! Salve! Salve pro jurado! Nada a perder! Nada a perder! Oi, oi, oi Vamos lá, família, vamos lá, vamos lá Vamos no grito Vamos no grito pra sintonizar Vamos no grito pra sintonizar Assim, 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 ó Ei, ei E só tem duas opções, pra vocês eu vou escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, pra vocês eu vou optar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não tem o ô, 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 ô Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara, versado Porque fazer o cristal é meu cotidiano E não tem problema, é o errado improvisado Pois nós erramos, pois nós somos o ser humano Somos o ser humano, a gente sempre tá errando Só que eu perdoe a sensação de cada frase Você coloca e eu tô debaixo do teu pé Tô debaixo do teu pé Pois aqui eu sou a base Ah, não em fatos reais Assina a frase, cê não é capaz A Salete acha mesmo que aquilo é MC Acha mesmo que é demais Na verdade ela acha que vai me ganhar Só que sua rima, na verdade, é iônica Eu posso de cabeça, de baixo, do chão Sustentando tudo Eu sou uma placa tectônica Fica bem, só que tu tá rimando Por isso que eu te mostro aqui Eu represento a rima Caralho, tá rimando assim? Que porra é essa? Cê será que tu com isso aqui? Na mímica, na cara de rima Então, eu vou te amassando Engraçado, cê sabe que você tá na minha sítia Fábula tem que errar É o mapa de pá Só que você errou várias vezes No teu caso, virou por isso Eu tô te amassando Ainda tem um passo pra te amassar Porque eu sou sem sei Qual é que é pra bufa, caralho Na moral, traz outro MC Que se dá cru, já matei E nós em 3, 2, 1 Em nenhum momento Eu falei que era bravo Eu mantive o respeito Por isso de ti Eu tenho dó Enquanto no argumento Cê tá falando que é para os outros MC Não esquece Me interrompo Tipo rir melhor Eu posso errar várias vezes Mas eu sempre acerto Por isso aqui Não é uma falha que altera o clima Você tá falando que eu tô no espiritismo Na verdade isso daqui É tempestade de rima Caralho, eu tô rimando tipo placa Por isso que eu te mostro que a criança te humilha Eu sou de salete tipo o Amster K Me lembro que eu me dei que é uma atenção Todos meus filhos Pode mudar E agora Eu vou te abraçando até qualquer coisa É intercalo E aqui você fala que é bravo Todo mundo aqui é bravo Só que eu te pisei Foi pra cá Você tem 8 anos Não tem corre nenhum E aqui nessa balada Agora fica peladinha A Salete fala que é mãe de todo mundo Respeita a preta nicinha Ela sim Ela é mãe de todo mundo E agora na batalha Eu faço R.A.B. Tem preta nicinha Tem a preta lu E muito depois Essa latina tem você É tomando 2 a 0 E vai tomar no cu Por isso que eu te mostro que eu sou forte Vai lá, tem de feita nicinha Eu faço pra referência jurada E hoje tu tá juro antes de morte Então vai te pôder E quando agora eu vou te abraçando Até porque a rinda é braga É porque hoje eu saio da minha casa E hoje eu chuto tua mulher desse porco Pra tua quebrada Aê Barulho pra essa batalha E aí minha parceira boa É você quem não manda Eu não quero ser jurado Nunca mais na minha vida Voto dos jurados Em 3, 2, 1 Salete Salete Próxima fase Próxima fase Aí salve de palma e barulho pro meu Manoel Que pra isso E aí